Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos e eu vou fazer agora minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelo preto, meu cabelo está curto no momento, uso óculos de armação azul, estou vestindo uma camisa azul marinho, aquele azul bem escuro, quase preto, e por cima dessa camisa um jaleco branco. Atrás de mim tem um painel com a logomarca da Seduc, da Secretaria da Educação, da Prefeitura de Feira de Santana. Bom, hoje a gente vai conversar sobre um tema muito interessante, certo? Cadê o slide? Pronto. Então a gente vai falar hoje sobre os 17 objetivos da ONU para o desenvolvimento sustentável, para o mundo sustentável. O que é esse projeto? Esse projeto tem dicas, é um planejamento para que a gente consiga no futuro ter um mundo melhor para viver, um mundo com maior qualidade de vida para todos os seres humanos, certo? Então a ONU fechou essa lista de 17 objetivos para que a gente tenha um mundo melhor no futuro. E teoricamente esses objetivos vão ser cumpridos até o ano de 2030. Será que a gente vai conseguir? Será que os governantes ao redor do mundo, eles têm interesse, eles querem? Vamos dar uma olhada e conhecer esses objetivos. Bom, para começo de conversa, a gente vai ver em que momento e que contexto foi que surgiu essa organização das Nações Unidas, a ONU. Vocês devem saber que existiu uma guerra, uma guerra mundial entre os anos de 1939 e 1945. E essa guerra deixou muitas sequelas, muitas consequências na população, principalmente na Europa. Os países europeus foram os que mais se envolveram nessa guerra e existia um medo muito intenso de uma terceira guerra. Eles já tinham passado pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, existia um medo da Terceira Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra, as atrocidades que aconteceram mundo afora foram muito horrorizantes. Então, a gente teve bomba atômica sendo despejada em cima do território japonês. A gente teve o regime nazista que torturou e perseguiu pessoas. Então, foi muito triste esse episódio da história. O medo da Terceira Guerra Mundial acabou fazendo com que alguns países se unissem, se organizassem. E lá em 1945 surge essa Organização das Nações Unidas, que é uma tentativa de fazer o mundo ter paz. Fazer o mundo, fazer os países colaborarem entre si, manter a paz. Um dos marcos do surgimento da ONU é a criação do Estado de Israel, que seria justamente para retratar um retratamento histórico com o povo israelense, com os judeus, para eles terem um território deles, já que grande parte daquela confusão ali, que foi a Segunda Guerra, colocou os judeus à margem da sociedade, marginalizados mesmo. Então, assim, a criação do Estado de Israel é um marco do surgimento da ONU. Bom, a ONU está preocupada com a sustentabilidade, mas o que seria esse termo sustentabilidade? Que a gente ouve tanto falar, a gente sabe que é importante nas aulas de ciências, nas aulas de educação ambiental, na TV, na internet, a gente ouve falar de sustentabilidade. Mas você sabe o que é sustentabilidade? Aí eu coloquei uma imagem que tem uma balança, e nos dois pratos da balança a gente tem o consumo do ser humano e os recursos que a natureza tem para oferecer. Sustentabilidade seria justamente isso, um equilíbrio entre o que a gente tira da natureza e o que a natureza consegue repor. E aí a sustentabilidade vai entrar em todos os setores da sociedade, na produção industrial, no nosso dia a dia, na tecnologia, no alimento que a gente consome, na produção de energia. Então, assim, tudo o que o ser humano faz, até construir uma casa, até pavimentar uma rua, está mexendo com a natureza, está tirando recursos da natureza para fazer aquilo ali. Então a sustentabilidade é a busca desse equilíbrio entre o que a gente consome e o que a natureza tem para oferecer. Então a ONU está preocupada que o ser humano está gastando muito mais do que a terra tem. Tem alguns estudos que mostram assim, se todo mundo no planeta vivesse no padrão de vida, no padrão de consumo de um estadunidense, uma pessoa que mora lá nos Estados Unidos, a gente precisaria de cinco planetas-terra. Mas olha só, a gente só tem um. Então a gente não tem cinco planetas, a gente só tem esse aqui. A gente mal consegue ir aqui na Lua, que está pertinho da gente, nas viagens espaciais lá dos anos 40, 50. O pessoal foi na Lua, mas é muito dinheiro para você ir na Lua. E a Lua está pertinho da Terra. Imagina outros planetas, né? A gente não tem outros planetas para explorar os recursos. Então a gente precisa repensar isso na forma como a gente explora o nosso planeta para justamente a gente ter um planeta no futuro. Nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos terem um planeta. Então o que é que a ONU propôs? 17 objetivos em escala global, local, que partem da sua cabeça, né? Você e suas atitudes e também conta com as atitudes e com o planejamento dos governantes. Não adianta, é claro que é importante você fazer sua parte. Lógico, isso é super importante. Começa daí, né? Tem até uma frase que diz que para mudar o mundo, você precisa começar mudando você. Mas se os governantes, se as grandes instituições, as grandes empresas, os grandes blocos de países não se engajarem, não se dedicarem a essas mudanças de atitude, a esses planos de sustentabilidade, vai ser muito difícil a gente ir para frente, né? Então a gente precisa começar de dentro da gente, mas a gente também precisa pressionar os governantes para que eles mudem algumas atitudes. Então essas ações, elas têm o objetivo de recuperar a dignidade das pessoas. Então tem muita gente vivendo na pobreza, muita gente sofrendo desigualdade social, racial, étnica, enfim, religiosa. E também, tudo isso a gente depende da natureza. A gente tem que olhar para o ser humano, mas a natureza está sendo devastada dia após dia pelo ser humano, então a gente precisa reverter isso em alguns aspectos. Todos esses objetivos, eles têm uma data, um prazo, né? A gente tem que tentar cumpri-los até o ano de 2030, né? Vamos ver os objetivos e aí vocês vão refletir aí, conversar com seus amigos, com seus professores, se a gente está conseguindo cumprir esses objetivos, certo? Vamos conhecer? Vamos ver quais são esses 17 tópicos que as Nações Unidas consideram essenciais para um mundo melhor no futuro? Bora lá! Então olha só, eu coloquei aqui algumas imagens para a gente acompanhar esses objetivos e elas estão lá no site da ONU Brasil. E aí já fica uma dica para vocês, viu? No site da ONU Brasil existe uma diversidade de materiais, textos, vídeos, que podem ajudar vocês a pensar sobre esse e outros temas de relevância, né? De importância para o mundo. As Nações Unidas, elas pensam em paz, elas pensam em sustentabilidade, né? Em economia. Então tem vários materiais aí que você, seus professores, sua família, podem ir lá nesse site buscar e conhecer melhor. Então as imagens que vocês vão ver, uns cards coloridos, são retirados desse site, tá? Da ONU Brasil. Então bora lá! O primeiro objetivo é a erradicação da pobreza. O que é que significa isso? A pobreza, ela é um mal que atinge a humanidade desde muito tempo, né? Desde que o mundo é mundo, desde que existem civilizações humanas, existe desigualdade social, e aquela pessoa que é menos favorecida, ela acaba tendo muito menos recursos, muito menos oportunidades do que uma pessoa que é mais favorecida. Então a pessoa que está dentro da faixa da pobreza, segundo a ONU, é aquela que vive num dia, né, diariamente, com menos de 1 dólar e 90 por dia. Então aí você pode dizer assim, ah, professor, mas eu conheço pessoas que talvez não tenham esse 1 dólar e 90 por dia, né? Que aí fazendo a transição vai dar uns... Quase 10 reais por dia. Só que aí você tem que colocar o quê na balança? Uma roupa que você comprou, divide essa roupa num ano, que é o tempo que ela vai ser usada, sei lá. Tô chutando aqui, certo? Esse valor diluído no ano. Um aluguel que você paga numa casa, divide ele no mês, divide por 30. Uma conta de energia, divide por 30. Alimentação todos os dias. Você colocando todos esses gastos no mês, no ano, e dividindo ele pelo número de dias do mês e do ano, você vai ter aí um gasto maior do que 1 dólar e 90, possivelmente. Ou se a pessoa estiver na faixa da pobreza, menos do que 1 dólar e 90 por dia. Então assim, o objetivo é justamente tirar essas pessoas dessa faixa e que elas tenham disponível para elas gastarem mais do que 1 dólar e 90 por dia. E aí você vai gastar com qualidade de vida, com alimentação, com saúde, com lazer, que também é importante. Então assim, esse objetivo tem duas frentes. Tirar a pessoa que já está na faixa da pobreza de lá. Então, essas pessoas estão sofrendo, estão prejudicadas de diversas formas. A gente precisa que a sociedade, as instituições, os governos, tirem essas pessoas da faixa da pobreza. Para que elas parem de sofrer, para que elas parem de passar fome, para que elas parem de ter o acesso à saúde negado, por exemplo. E a outra frente é você prevenir que outras pessoas caiam na pobreza. Como é que os governos podem fazer isso? Criando programas de assistência social, fornecendo educação de qualidade, fornecendo vagas de emprego. Então, fazer a economia girar de uma forma que exista emprego, para as pessoas que estão chegando na fase adulta, quando o jovem, o adolescente, ele vira adulto, o ideal é que ele não fique desempregado. Porque se ele fica desempregado, ele vai constituir uma família sem renda. Ele vai ter que se virar sem renda. E aí ele vai acabar caindo na faixa da pobreza. Então, as instituições, os governos, tem que garantir que pessoas que não estão ainda na faixa da pobreza, não caiam na pobreza, ou não perpetuem na pobreza. O que é que significa essa perpetuação da pobreza? O avô, ele estava na faixa da pobreza, o pai está na faixa da pobreza, o filho também vai estar na faixa da pobreza. Então, o governo tem que tentar interromper esse ciclo, quebrar essa roda. Certo? Então, bora lá para o segundo objetivo. Fome zero e agricultura sustentável. A gente até tinha um programa federal, formado Fome Zero, há alguns anos atrás, que realmente ajudou muitas pessoas a saírem dessa faixa da pobreza e saírem do risco da fome. A fome mata, a fome causa desnutrição, ela vai causar uma diversidade de problemas para aquelas pessoas. Por exemplo, um estudante que ele está com fome e ele não vai conseguir aprender. E aí, se ele não consegue aprender, ele não vai conseguir um bom emprego. Se ele não consegue um bom emprego, ele continua na faixa da pobreza. Está vendo como está tudo conectado? Então, esse segundo objetivo, ele parte desde lá da produção dos alimentos, então, da agricultura, até esse alimento chegar na mesa da família, da pessoa. Bora ver o que é que ele tem aqui nesse card. Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Tem um ponto aqui que eu não tinha falado, melhorar a nutrição. Muitas vezes a gente come achando que está se alimentando, se nutrindo, mas aquele alimento ali não oferece nutrientes. Quer ver um exemplo que é muito comum aqui no Nordeste? Farinha. A farinha de mandioca é ótima, né? Uma farofa, uma feijoada, uma maniçoba, comer uma carninha com farinha é uma delícia. Só que a farinha em si, ela não tem nutrientes. Ela basicamente vai fazer você encher a barriga, mas sem nutrição. É um grande problema isso. Muitos alimentos, eles enchem a nossa barriga, saciam a fome, mas não nutrem, não dão nutrientes, não tem vitaminas, não tem proteínas, enfim, nutrientes que vão fazer o seu corpo funcionar com saúde. Então, bora ver três tópicos que eu separei aqui para vocês. Garantir a todos acesso à alimentação, principalmente pessoas em situações vulneráveis. Então, aquelas pessoas na faixa da pobreza que a gente comentou, elas estão em risco alimentar. Não existe segurança alimentar. Sabem o que significa isso? A pessoa, ela comeu ali de manhã, mas ela não sabe se vai ter acesso a uma refeição ao meio-dia. Ela não sabe se vai ter acesso a refeição à noite. Certo? Então, assim, isso é um problema seríssimo. A fome é um problema seríssimo. Investir em pesquisa, infraestrutura para uma produção agrícola sustentável, diversa e acessível. O que significa isso? Sustentabilidade na produção, então você não vai desmatar, você não vai explorar recursos para produzir agrotóxicos e fertilizantes químicos. O agrotóxico em si, ele causa uma cascata de problemas, o envenenamento daquele alimento, uma possível relação com o surgimento de câncer. Então, assim, o agrotóxico também não é legal. é uma alimentação diversa. Gente, existem várias plantas que são comestíveis. Certo? Então, a gente come, se você botasse na ponta do lápis, uns 10 alimentos de origem vegetal. Feijão, arroz, batata, o trigo, que está presente no pão, no macarrão, nos biscoitos. Olha, eu falei quatro plantas. Deixa eu ver o que mais. Aimpim, cinco. Se você botar na ponta do lápis, vai ter aí umas 10, 15 plantas que a gente come ao longo da nossa vida, assim, com maior frequência, né? Sendo que na natureza, tem centenas de espécies de plantas que são comestíveis. Então, a gente precisaria abrir um pouco a nossa mente, abrir um pouco o nosso cardápio, digamos assim, para consumir alimentos de origens diferentes, né? Plantas diferentes que vão dar nutrientes diferentes. E essa alimentação, ela tem que ser acessível para todas as populações. Não importa o país, não importa a faixa etária, não importa a etnia e religião, então, a gente sabe que isso não acontece. Tem países que têm muito menos acesso à alimentação do que outros, né? E isso tudo para combater a desnutrição também. Saúde e bem-estar. Então, a gente precisa garantir, é o terceiro objetivo, que todas as populações do mundo, elas tenham acesso à saúde, a sistemas de saúde, a medicamentos, a procedimentos cirúrgicos e clínicos, né? A gente sabe que tem muitos países que não têm o SUS. O SUS, que a gente tem aqui no Brasil, Sistema Único de Saúde, ele garante acesso à saúde para todos os cidadãos. Então, assim, isso é super importante. A vacinação que a gente está tendo agora durante a pandemia, o SUS, está lá, muita gente reclama, ah, mas você marca um exame, demora meses para você ser atendido. Mas você tem acesso a isso. Tem países que as pessoas não vão para o hospital porque elas não têm condição de pagar. Certo? Quer ver um exemplo? Estados Unidos. Estados Unidos não conta com o sistema de saúde pública. Tudo lá é pago. Muitas pessoas morreram de COVID em casa nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque ela estava lá passando mal, mas ela não tinha dinheiro para pagar o hospital. E o hospital só vai admitir aquela pessoa se ela tiver dinheiro. Ou então, o hospital admite a pessoa, pode ser que a pessoa sobreviva e aí ela vai ter uma dívida para o resto da vida. Porque cada dia internado custa muito. E se a pessoa morrer, se a pessoa não sobreviver a COVID, por exemplo, quem vai arcar com essa dívida são os filhos, é a esposa, certo? Um parente próximo. Então, assim, as pessoas realmente não vão para o hospital tão facilmente porque elas não querem deixar essa dívida aí para depois. Então, olha só os tópicos que eu separei. Reduzir a taxa de mortalidade das mães e das crianças. Essa taxa de mortalidade está muito relacionada à desnutrição das crianças e à falta de um pré-natal, de um acompanhamento durante a gestação. Combater epidemias comuns, como AIDS, tuberculose, malária, hepatite. Aqui no Brasil, a gente tem um exemplo da dengue, a própria gripe. Então, são doenças que estão no nosso dia a dia e que, se você colocar os números no mundo, são uma verdadeira epidemia. Melhorar o serviço de acesso à saúde, como eu estava falando. A gente tem um serviço bacana, que é o SUS. A gente pode até não achar, mas se você comparar com outros países, a gente está no céu. Diversas outras frentes de combate à falta de saúde, a coisas, itens, comportamentos que tiram a saúde da população. Exemplo, drogas, irresponsabilidade no trânsito, falta de autocuidado, as pessoas não prestam atenção nos sintomas que o corpo vai mostrando. Isso é um problema. Eu vou dar uma acelerada agora, certo, gente? Que a gente está no objetivo 3 e ainda faltam 15. Oh, perdão, faltam 14. Então, bora lá. Objetivo 4, educação de qualidade. Garantir que todas as populações tenham acesso à educação. Independente do gênero, principalmente, ainda existem países que não permitem, países, culturas, religiões, que não permitem que a mulher estude. Certo? Meninos e meninas, prestem atenção nisso. A gente tem aqui acesso à educação, para todos, meninos e meninas. Tem país que não tem isso. Então, a ONU está muito preocupada com isso. Tem figuras aí que estão batalhando contra essa discriminação, esse empecilho de que as mulheres estudem. Um nome importante, atual, é Malala. Então, assim, já ouviram falar de Malala? Depois dê uma olhadinha na internet aí. Tem várias lutas para que as mulheres tenham acesso à educação. Aumentar o investimento na formação dos professores, aumentar o investimento nos recursos que as escolas têm para oferecer. Então, a gente tem uma formação, beleza, o professor recebeu investimento, teve uma boa formação, é uma pessoa que tem ali um currículo, massa. Mas chega numa sala de aula que a janela está quebrada, falta luz, falta água, agora, durante a pandemia, será que as escolas, elas estão com a estrutura legal para receber os alunos, ventilada. Se você colocar isso no Brasil, tem tribos indígenas que não têm uma estrutura de escola bacana, tem escola de periferia, e aí eu estou falando do Brasil todo, que não tem os recursos necessários, não tem merenda escolar para que os alunos consigam estudar. Então, esse investimento em educação de qualidade vai desde a formação do professor até a sala de aula, onde a gente vai ter o professor e os alunos ali naquele ambiente. Então, erradicar o analfabetismo também é um ponto importante. É objetivo da ONU que em nenhum país, em nenhuma língua, a pessoa chegue na vida adulta sem saber ler e escrever. Quando é uma criança, beleza, ela pode estar ali atrasada um ano, ela pode não ter tido acesso à educação inicialmente, mas beleza, vamos colocar essa criança na escola, vamos colocar os nossos adolescentes para ler, para estudar e realmente saber ler e escrever e interpretar um texto. Então, educação de qualidade, ponto 4. Objetivo 5. Olha, esse é super importante, igualdade de gênero. Então, as mulheres, elas são historicamente muito prejudicadas nesse sentido. A sociedade, ela é machista, ela é patriarcal, não estou falando nenhuma militância política que não, tá, gente? é a realidade, é só a gente avaliar os fatos, é só a gente observar a sociedade, observar outros países onde as mulheres, elas estão totalmente submissas aos homens. Elas não podem estudar, elas não podem trabalhar, ou então, quando trabalham, tem trabalhos inferiores. Então, a gente precisa combater isso, a gente precisa estudar, entender, as mulheres precisam se organizar, estar conscientes do seu papel na sociedade e que elas podem estar onde elas quiserem estar. Então, acabar com as formas de discriminação é o foco desse objetivo, que homens e mulheres tenham oportunidades iguais. Se você tem um homem cumprindo um papel, uma empresa, e tem uma mulher na mesma carga horária, na mesma função, não faz sentido essa mulher receber menos, né? Por exemplo, eu sou aqui professor, eu tenho 20 horas no município, já pensou se uma outra professora do sexo feminino que tiver 20 horas no município ganhasse menos do que eu? isso não seria justo, né? Então, não dá para aceitar isso, infelizmente existe, infelizmente tem mulheres que têm currículo melhor do que homens e ganham menos, trabalham em funções até melhores do que homens e ganham menos, não em uma instituição como a prefeitura, mas em instituições privadas, etc. ofertar oportunidades iguais para homens e mulheres com equidade salarial, cargos iguais, para cargos iguais, promover o empoderamento feminino, esse termo tem sido muito falado, mas é justamente a mulher tomar consciência da sua posição na sociedade. Vamos ver os outros tópicos agora. Seis, água potável e saneamento, então a gente precisa garantir que todo mundo tem acesso a água potável, água limpa, melhorar as formas de tratamento da água, evitar que a água seja poluída, energia limpa e acessível, a gente está usando combustível fóssil, que é gasolina, diesel, carvão, carvão, há muitos anos isso está acabando com a nossa natureza, poluindo a atmosfera, tirando recursos nas minas, então assim, a gente precisa buscar formas alternativas e a gente tem formas alternativas de energia, a gente já tem carros elétricos, mas esses carros não são populares, eles são caros, então é por isso que falei de energia limpa e acessível, se a gente já tem carro elétrico, por que esses carros não têm um preço menor? As indústrias não querem deixar de usar petróleo, não querem deixar de vender gasolina, então a gente precisa investir nisso. trabalho decente e crescimento econômico, as instituições e os governos precisam garantir emprego, para que as pessoas não caiam na faixa da pobreza, no endividamento e todas aquelas discussões que a gente teve nos dois primeiros itens. Indústria, inovação e infraestrutura, então promover a industrialização, só que sem destruir o meio ambiente, promover a industrialização gerando emprego e renda, veja como os objetivos estão bem, relacionados, galera. Colocar a ciência dentro das indústrias, tem muitas coisas que são feitas nas indústrias que não tem embasamento científico e aí você gasta mais energia e aí você gasta mais material do que o necessário, você desperdiça muito, então rever como a indústria age é o objetivo desse ponto. Dez, redução das desigualdades, tem tudo a ver com os dois primeiros tópicos, 11, cidades e comunidades sustentáveis, fazer com que todas as pessoas, não importa a origem, a etnia, a faixa etária, enfim, elas tenham acesso à habitação, segurança e preços acessíveis. Um terreno, hoje em dia, é uma fortuna, então será que a gente está garantindo que todo mundo tenha um terreno? Será que a gente está fazendo isso? Não só no Brasil, mas no mundo todo, tem muitas pessoas vivendo em situação de risco, promover a melhoria da estrutura da comunidade, promover a urbanização sustentável, muitas vezes a urbanização desenfreada, ela acaba também com o meio ambiente. 12, consumo e produção responsável, é aquela história que a gente falou dos quatro R, vocês estão lembrados? Repensar, reduzir, reutilizar e reciclar, tem tudo a ver com esse objetivo 12. 13, já vou falar o 13, o 14 e o 15 juntos, tá? Repensar nossas ações com a natureza, isso vai envolver tanto a vida aquática, os ambientes, os ecossistemas aquáticos, quanto os ambientes e ecossistemas terrestres, então a gente já sabe o que fazer, a gente só precisa colocar em prática. Os governos precisam colocar em prática, as instituições precisam colocar em prática. Você precisa não jogar aquele papelzinho de bala na rua, você precisa colocar o copo descartável no lixo, correto, de preferência um lixo que separe os tipos de lixo, né? Então, assim, parte da gente, mas as instituições, os governos também têm que fazer a parte deles. Objetivo 16, que na verdade foi a grande preocupação que fez a ONU surgir, paz, justiça e instituições eficazes. Como que o governo, os governos, os líderes mundiais podem garantir essa paz? A gente vê até hoje países querendo entrar em guerra um com o outro. Pelo amor de Deus, a gente já tem consciência de que isso é errado, isso é injusto. Muita gente morre nas guerras sem nem saber por que está morrendo. Então, a gente precisa garantir a paz. E, por fim, parcerias e meios de implementação. Por que esse Objetivo 17? Para tudo isso que a gente discutiu nos outros 16 objetivos, a gente precisa que as instituições e os governos estejam dispostos a fazer esses objetivos serem cumpridos. Certo? Então, a gente só tem essa meia horinha para falar sobre esses objetivos, foi um pouquinho corrido, mas se você se interessou, leve essa discussão para a sala de aula, leve essa discussão para a sua roda de amigos, vai no site da ONU, lê um pouquinho mais sobre esse material, que tem muita coisa para ser discutido, muita coisa para ser colocado em prática na sua vida, na sua comunidade, na sua escola, no nosso país e no mundo. Tá certo? Um beijo, até a semana que vem. Tchau, tchau!